Bom, boa tarde, pessoal. Vamos iniciar, então, a atividade da tarde. Para quem... Espero que tenham... A gente mandou o link também para participação remota, então, espero que o pessoal também possa acompanhar essa atividade da tarde. E fico muito feliz que a Cecília Burtê aceitou o convite de vir apresentar sua pesquisa. Ela tem trabalhado na área de administração, pesquisando sobre modelos alternativos de inovação. Ela estudou o movimento de ciência aberta, estudou o hackerspaces, e agora ela fez uma pesquisa sobre inovação de código aberto como parte das suas atividades acadêmicas do doutorado em administração que ela está realizando na Udicinos. Então, a palestra dela é o que motiva a adoção de open source innovation como modelo de negócio. Então, Cecília, bem-vinda ao E-Hall. Acho que é um momento muito interessante você estar vindo apresentar esse trabalho aqui. E fique à vontade para apresentar seu trabalho. Obrigada. Opa, está funcionando? Está. Obrigada pelo convite. Ah, eu estou confiando. Tinha um café na lata. Obrigada pelo... Agora está... Ah, eu desliguei. Alô, agora está. Então, obrigada pelo convite, primeiramente. E, conforme o Rafael adiantou, eu sou pesquisadora da área da administração. Fiz mestrado na área de administração. No mestrado, eu pesquisei os processos de aprendizagem entre hackers. Minha pesquisa foi feita no Hackerspace de Porto Alegre. Inclusive, conversei com alguns membros do Garoa Hackers também, na época, que contribuíram também para a pesquisa. E, agora, no doutorado, eu estou saindo um pouco da linha de aprendizagem organizacional, entrando um pouco na linha de inovação. E, dentro da linha de inovação, a ideia é trabalhar com inovação aberta. Então, eu estou no segundo ano de doutorado. Um doutorado são quatro anos, eu estou na metade do caminho. E essa pesquisa que eu vou estar apresentando para vocês aqui, ela é fruto de uma disciplina que eu cursei. Então, não é exatamente o tema da minha tese, mas é tangencia o que eu vou trabalhar na tese em si, propriamente. Se sobrar tempo, depois eu falo um pouquinho disso. Então, o título do artigo que foi apresentado no Congresso também de Administração, no mês passado, o maior congresso brasileiro de administração, a gente esteve apresentando essa pesquisa. e o título do artigo, então, é Open Source Innovation, o que faz mover as iniciativas abertas, o que faz mover as empresas a adotarem essas iniciativas. Vocês vão estar vendo que eu vou estar falando aqui muito de empresa, né? Não vou estar focando em indivíduo, né? Que é membro da comunidade open source, tal, mas sim de empresas que adotam esse modelo, digamos assim, como modelo de negócio. Então, quando a gente fala em inovação aberta, eu achei importante trazer aqui um panorama para vocês, que tem diferentes graus de abertura, né? Claro que a literatura que eu vou estar trazendo aqui, toda a minha revisão de literatura, é sempre baseada mais na área de administração, né? Então, dentro da área de administração, quando se fala de inovação aberta, a gente tem aqui esse quadrante, eu acho que ele resume bem, né? Onde apresenta os diferentes graus de abertura de acordo com os seus processos e seus resultados. Então, tem a inovação fechada, né? Que ela é feita, concebida, desenvolvida de forma fechada, e quando eu falo de forma fechada é a inovação sendo concebida como o segredo da empresa, né? Então, eu não compartilho com o meu parceiro, nem com a universidade, nem com um laboratório, eu faço tudo isso de forma fechada, porque ali está o segredo, né? Onde, depois de concebido alguma solução, algum produto, eu vou, enfim, ter ganhos com aquilo ali, né? Aquele é o segredo da empresa, né? Então, ela é desenvolvida, concebida de forma fechada e os seus resultados são fechados também, patenteados, né? Na maior parte das vezes. A gente tem a inovação pública, né? Que ela é concebida de forma fechada, né? Sem colaboração, sem compartilhamento, né? É uma equipe fechada, mas os resultados dela são abertos, né? São públicos. A gente tem a inovação aberta privada, né? Que é até um contrassenso, mas é nesse quadrante aqui que se encontram 90% das pesquisas realizadas em inovação aberta na área de administração. E quando a gente fala em inovação aberta em administração, eu digo isso porque eu vim de um congresso agora, um congresso nacional da área, e eu fui em todas as sessões que eles falavam, né? Que tinha trabalho sobre inovação aberta e que o pessoal estava debatendo o tema, é essa noção de inovação aberta aqui que se tem, né? Predomina essa noção aqui, que é o processo aberto, né? Eu desenvolvo, eu concebo alguma solução, algum produto de forma aberta, compartilhada, e aí o aberto pode ser a empresa em parceria com a universidade, ou fazendo uso do conhecimento dos usuários, dos seus clientes, enfim. Não desenvolvendo aquilo dentro de uma caixa preta, né? Como sendo o seu segredo, abrindo para coletar ideias e para desenvolver o produto de uma forma mais colaborativa, digamos assim. Mas, no momento em que chega ao final da inovação, né? No momento em que eu tenho o produto ou a solução, então, pronta para ir para o mercado, o resultado é fechado, né? E se fecha, muitas vezes até com patentes, enfim. E aí, a gente tem essa inovação aberta-privada, que ela é desenvolvida de forma aberta, mas os seus resultados são fechados. Então, na administração, predominam estudos nesse quadrante e casos também, né? Enfim, o que a gente tem mais, assim, de inovador, digamos assim, na inovação, é esse tipo de inovação aberta, assim, que eles já acham super aberto. E aí, a gente tem o grau mais radical de abertura, né? Que é o Open Source Innovation, né? Que é a abertura não só dos processos, né? Não só do desenvolvimento da solução, da tecnologia, do produto, mas disponibilizando também publicamente os resultados disso, né? E aí, como soluções, produtos resultantes desse quadrante aqui, a gente tem várias, né? Que, com certeza, já foram citados ao longo do evento aqui, Linux, né? O Arduino, né? Antes estavam falando que talvez não era tão aberto, né? Não sei dizer, mas vocês, com certeza, sabem mais do que eu. Bom, então, assim, o Open Source, na verdade, nasceu na área do software, né? E, como o Bruce estava comentando aqui, né? Ele teve suas origens na área do software, mas o que as pesquisas acadêmicas vêm trazendo é que, cada vez mais, ele está transbordando, digamos assim, para outras áreas, né? E aí, a gente tem aqui o primeiro encontro, né? De hardware livre e aberto, né? Que é a prova disso, né? Que o modelo Open Source já não está mais só no software, né? Mas também está começando a alcançar outras esferas, né? Outros mercados, né? Então, podendo dominar um número cada vez maior de campos, né? Então, alguns autores colocam a necessidade de se olhar para esse modelo, né? De novo, lembrando que eu estou falando de autores da área de gestão, né? Então, esses autores colocam a necessidade de se olhar para esses modelos e ver por que que isso está transbordando, né? E por que que isso está se alastrando, digamos assim, né? O que que esse modelo tem, né? Que as teorias tradicionais de administração e de gestão, de uma certa forma, não conseguem explicar, né? Porque, não sei se alguém aqui cursou a faculdade de administração, mas, na faculdade de administração, né? Lá em nível de graduação mesmo, o que se aprende é o segredo da empresa, né? Os modelos de gestão que não conversam nem um pouco com esse modelo aqui, né? Então, esses autores aqui colocam a necessidade de se estudar a fundo esse modelo, né? Como modelo de negócio, né? E, ainda mais, em outros domínios que não só o domínio do software, né? Porque a maioria das pesquisas que se tem quando se vai fazer uma revisão de literatura sobre open source é sempre relacionada ao software. Então, dentre várias questões que merecem ser aprofundadas, respondidas, pesquisadas, uma delas suscitou a realização desse estudo aqui, que é o que faz mover essas iniciativas, né? Quais são as motivações daquelas empresas que adotam o modelo open source como modelo de negócio, né? Que adotam o modelo de open source para ganhar dinheiro, né? Porque a gente está falando de modelo de negócio, a gente está falando de business, né? Então, o que motiva essas empresas a ir numa via que não é a via tradicional, né? Que não é o mainstream, digamos assim. E o que faz elas adotarem e trilharem esse caminho, né? Então, para responder essa pergunta, a gente fez um estudo exploratório, né? Com gestores de sete empresas, nacionais e estrangeiras, tá? E procuramos empresas que não fossem só do domínio de software, né? Que fossem também de outros domínios para poder atender aquela necessidade, então, assinalada anteriormente ali, de levar esses estudos para além da área do software, né? Para não ficar a explicação sempre dentro do domínio do software e trazendo motivos, aspectos particulares a esfera do... ao universo do software, digamos assim. Então, aqui eu trago uma revisão da literatura, né? Que dentro da literatura sobre essa... sobre aquele quadrante lá de open source innovation, né? Percebam que open source é uma caixa... Inovação aberta é uma caixa grande que engloba vários tipos, vários graus de abertura e eu estou focando em uma caixinha que é o open source innovation, que seria o grau mais radical de abertura. Então, dentre os autores que escrevem e estudam sobre isso, eu fiz uma revisão da literatura e trouxe aqui, elenquei aqui, na verdade, os cinco motivos que aparecem, né? Que eles colocam, pelos quais as empresas adotam esse modelo como modelo de negócio, como estratégia de negócio, né? Então, o primeiro motivo é o tempo, né? Que é o tempo reduzido para levar uma solução ou um produto para o mercado. No momento que eu abro, eu consigo inovar de forma muito mais ágil, muito mais rápida, né? E, com isso, consigo corresponder muito mais à velocidade que o mercado demanda da minha empresa, cada vez mais, né? Quanto mais fechado, mais lento, mais difícil é, né? A ausência de lock-in. E aqui, o que se entende por lock-in é o aprisionamento, digamos assim, do fornecedor aprisionar o cliente pelo seu conhecimento que é fechado, né? Exemplo, eu, como empresa, compro um software de um determinado fornecedor que é fechado e ninguém conhece a tecnologia dele, ninguém desenvolve, enfim, ele fecha e eu estou, né? Eu viro meio que refém, né? Do meu fornecedor. Então, por mais que isso possa parecer uma vantagem mais direcionada para o cliente e não para a empresa, essa literatura aqui traz que as empresas veem como vantagem porque no momento que o cliente enxerga essa vantagem, as empresas acabam também tendo a vantagem de conseguir construir relações de confiança, né? E de fidelidade com o cliente, né? Então, é um benefício para o cliente que a própria empresa entende como vantagem para si próprio, né? É a velha relação ganha-ganha, né? Custo reduzido, né? Então, no momento que eu construo mais diretamente sobre o trabalho dos outros e permito também participação voluntária de parceiros, de usuários no desenvolvimento de processos, eu aumento a minha capacidade de resolver problemas, né? E com isso, melhoro a minha performance. Então, eu tenho custo reduzido nisso também, né? Consigo otimizar os custos, digamos assim, seria mais um custo otimizado. Fidelização, né? Que está muito ligado também com a ausência de lock-in ali, né? Que a transparência no desenvolvimento dos processos fortalece, então, essa relação de confiança, né? E a fidelização. E o marketing direto, né? Que a abertura provê uma visibilidade que muitas vezes não tem propaganda que pague, né? O fato de tu ter o teu produto aberto e disponível para quem quiser ver, mexer, usar, né? E compartilhar, é um marketing free, né? De graça. E que muitas vezes, muitas empresas gastam milhões, né? De seus caixas aí em marketing e não conseguem um marketing tão eficaz quanto esse que é o que rola na comunidade, né? Entre usuários, enfim. Isso é o que aparece na literatura, tá? Bom, então, para a gente verificar o que aparece na prática, né? Junto àquelas empresas que eu comentei com vocês que a gente entrevistou, sete empresas. A gente foi a campo, então, para conversar com essas empresas, né? Essas empresas que adotam esse modelo. E aí, a gente buscou conversar com empresas que são puramente open source, né? E não, ah, a minha empresa trabalha num modelo tradicional mas tem um produto da minha empresa, tem uma linha que é aberto, né? A gente evitou esse tipo de empresa porque senão acaba ficando, ah, mas a empresa se sustenta mesmo com os outros, né? Que são fechados e é dali que vem o sustento dela, né? E aí, ela abre um para fazer uma jogada de marketing ali, né? Então, a gente queria ver como que as empresas empresas totalmente, 100%, né? Plenamente abertas se sustentavam com esse modelo e por que, né? Escolheram essa via. Então, a gente identificou inicialmente 24 empresas, né? Todas elas foram convidadas para participarem da pesquisa seja por entrevista pessoalmente seja por Skype, e-mail, enfim. Sete delas concordaram, né? Responderam a tempo, né? Porque a gente também tinha um tempo para fazer a coleta de dados fechar a coleta para fazer a análise, né? Então, a gente conseguiu a participação de sete delas que responderam e concordaram em participar e todas elas participaram por meio de algum gestor algum CEO, né? Diretor, gerente, enfim que responderam perguntas, então, do nosso questionário das nossas entrevistas. Então, aqui está o quadro das empresas que participaram dessa pesquisa. A gente prometeu não divulgar nomes, né? Uma questão de ética na pesquisa, né? No momento que a empresa participa a gente se compromete em não divulgar nomes. Então, aqui eu trago os mercados em que elas atuam, o tempo de empresa, né? De vida, tempo de vida das empresas. O número de empregados ali para vocês terem noção mais ou menos, né? Do tamanho das empresas e quem foram os entrevistados, né? E daí lá a nacionalidade, né? A gente tem três empresas brasileiras e quatro empresas estrangeiras participando aqui dessa pesquisa. Então, partindo para os resultados, né? O que a gente viu de forma geral é que todas as empresas citaram o modelo open source como uma decisão estratégica, né? Então, diferente dos estudos que a gente leu, eu falo a gente porque, na verdade, são três autores. Esqueci de apresentar os nomes deles ali, mas é eu e mais dois autores, né? Então, diferente dos estudos que a gente leu bastante sobre open source e que são mais direcionados para o indivíduo mesmo, né? Para a pessoa, o desenvolvedor que é membro da comunidade open source e que traz muito o cunho ideológico, né? Dos valores, da ideologia, enfim. Muito esse casamento, né? Dos seus valores com a ideologia do movimento e é por isso que eu participo do movimento. No momento em que a gente foi falar com empresas e não com indivíduos, né? Para perguntar por que essas empresas adotavam esse modelo como estratégia de negócio, o que a gente viu foi justamente isso, né? Foi algo não tão relacionado com a ideologia, mas sim relacionado com a estratégia, né? Com ganhos, digamos assim, né? Que a empresa teria com a adoção desse modelo. Então, as companhias ali relataram diferentes vantagens, né? Para suas estratégias, principalmente relacionadas à velocidade da inovação e melhora de performance, né? Foram duas coisas, assim, que foram muito mencionadas por todos os entrevistados, né? Tanto a velocidade da inovação, quanto a melhora de performance. Os respondentes, então, mostraram que o Open Source Innovation pode ser considerado uma forma de ganhar visibilidade e reconhecimento de forma rápida e barata, né? Está muito ligado ao marketing direto lá, né? E a gente notou também uma mudança de onde a empresa vai ganhar, né? Ao invés de ganhar no fechamento do produto e na comercialização do produto, o que a gente percebeu é que essas empresas acabam tendo ganhos associados a suporte, treinamento, consultorias, né? Então, muda a lógica. Eu ofereço tudo de forma aberta, desenvolvo de forma aberta, os meus resultados estão disponíveis de forma aberta, porque quanto mais aberto tiver, mais talvez eu tenha demandas desses serviços associados e é aí que entra o ganho da empresa, né? Então, muda a lógica de fazer negócio, né? E nós não observamos aspectos ideológicos, altruístas, né? Então, uma adoção feita muito racionalmente, né? Colocando tudo na mesa e vendo qual realmente seria o caminho que levaria a empresa ao sucesso, digamos assim. Teve até algumas empresas que iniciaram com o modelo fechado, estavam quase quebrando quando resolveram abrir e aí foi uma escolha bem estratégica, porque essa abertura fez com que a empresa conseguisse se recolocar e sobreviver, digamos assim. Então, o modelo, a grande novidade, assim, do artigo é que o modelo open source aparece também como estratégia de negócio, né? Não só aquela coisa, aquele discurso altruísta e ideológico, né? Bom, então, naquele quadrante lá que eu falei das motivações, né? Que a literatura já apontava, eu coloquei aqui as empresas que a gente conseguiu contato, né? E quais delas, então, citaram cada um dos fatores já apontados pela literatura. O tempo, como vocês podem ver, foi o mais citado, né? Foi citado por todas as empresas de forma unânime, né? Quase todas, no momento que tu fala, qual é a vantagem de ser aberto? É o tempo, né? Cada vez tu tem que estar correndo mais, cada vez tu tem que estar botando uma solução no mercado, um produto melhorando, aquele produto nunca vai estar finalizado, quando tu acha que está pronto, já tem que fazer ajuste, já tem que melhorar, já tem outras coisas para desenvolver nele. E se tu não está aberto, tu não consegue correr na velocidade que o mercado está demandando cada vez mais, né? Então, o tempo foi unânime, assim, e foi muito citado, né? Em todas as respostas. A falta, a ausência de lock-in, na verdade, os custos reduzidos e a fidelização foram bem citados também, né? Por aquelas empresas ali, né? O marketing direto. E depois, a gente agregou a esse framework mais duas motivações, digamos assim, que não aparecem na literatura e que apareceram na fala dos nossos entrevistados, né? Um é o open source innovation como diferencial competitivo, né? E o outro é a facilidade de contratação de pessoal, né? Não só de contratação, mas também de treinamento, enfim, de gestão de pessoas mesmo. E aí, aqui, eu trago as falas dos entrevistados que retratam bem, alguns trechos, né? Que retratam bem, então, esses dois fatores que a gente agregou ali naquele framework. Como diferencial competitivo, o que eles trazem, né? A empresa A, por exemplo. Várias pessoas fazem a mesma coisa que a gente faz, né? Nosso maior diferencial é ser aberto, né? Então, o que que eles colocam aqui? A gente não faz algo que é único. Tem outras empresas que fazem a mesma coisa que a gente faz, mas nenhuma delas opera de forma totalmente aberta, com o modelo open source. Então, essa empresa traz que o open source é o que diferencia ela dos seus concorrentes, digamos assim, no mercado, né? Porque, se ela não fosse open source, ela seria exatamente só mais uma empresa que oferece o que outras também oferecem. Mas que a maioria dos clientes que ela tem hoje procuram ela, por que que procuram ela e não procuram outra? Porque eles são abertos. Então, o open source aparece também como um diferencial competitivo, né? No core business mesmo da empresa. E a empresa D, que também pontuou isso, né? Colocou, se dois produtos são funcionalmente idênticos, né? Mas diferem na questão de abertura, né? Um é aberto, o outro é fechado. Um consumidor informado pode ver vantagens em comprar, em adotar, enfim, algo que é aberto, né? E na facilidade de contratação, então, a empresa coloca ali, né? Encontrar pessoas que se integram com os seus valores, né? É muito mais fácil quando tu opera de forma aberta, né? E aí, não só encontrar, né? Mas a questão toda de desenvolver, de reter, né? Que hoje, se for em qualquer fórum de gestão de pessoas na área de administração, são os maiores desafios, né? Então, aqui, de novo, né? Assim como eles não precisam fazer nada para marketing, para isso, eles também não fazem nada porque as coisas acontecem muito naturalmente, né? As pessoas aderem aos valores, né? Já sabem, né? Não precisa também estar trabalhando em políticas de retenção porque a própria adesão do meu valor com o valor da empresa já é uma própria retenção, né? Então, a coisa acontece de forma mais natural, digamos assim. Então, aqui, algumas considerações finais para a gente poder abrir para contribuições, perguntas. O que a gente conclui com esse estudo, né? Que a lógica tradicional de modelo de negócio orientada para o desenvolvimento baseado puramente no ganho de... na propriedade intelectual, digamos assim, de patentes, né? Que é o que a gente vê muito hoje, a inovação sendo medida, mensurada e avaliada pelo número de patentes sempre, ela está sucumbindo cada vez mais diante de novas formas de gestão, né? Que estão emergindo com o desenvolvimento de novas tecnologias, que estão trazendo o desenvolvimento de novas organizações, né? Organizações diferentes dessas organizações tradicionais com as quais a gente está acostumado a se relacionar no nosso dia a dia. E a gente vê um crescimento cada vez maior de novas organizações, organizações num formato diferente, né? Se organizando mesmo de uma forma diferente e que exigem, então, novas ferramentas de gestão, né? Um novo olhar, né? Um repensar a gestão, né? O Open Source Innovation estabelece uma nova forma de criar valor, né? Moldando como... se moldando como uma alternativa estratégica também, né? Se apresentando aí como uma alternativa estratégica também, né? E aqui a gente traz um alerta, né? Principalmente pela mudança de paradigma que ele representa, alguns cuidados devem ser tomados, né? Ele não pode ser reduzido, digamos assim, ao entendimento de que ah, eu vou botar, vou operar minha empresa com Open Source porque isso vai me reduzir custos, né? Então, na verdade, é complexo, né? São poucas empresas que adotam. Não sei se isso vai se espalhar para o mercado como um todo, né? Todas as empresas vão adotar esse modelo, né? Talvez é um nicho que está se criando aí, né? Mas eu acho que vale olhar cada vez mais para esse nicho. Antigamente, a gente falava que era só na área do software, né? E, ah, isso é coisa do software. Hoje em dia, não é mais só do software, já transbordou, né? Então, talvez ele não vá se generalizar, mas também a gente não pode pensar, não, mas ele vai ficar nessa área, né? Porque ele está, na verdade, crescendo exponencialmente, né? É o que mostram as pesquisas. E as contribuições do estudo, então, em primeiro lugar, a heterogeneidade do campo, né? Que o estudo não ficou focado somente em empresas de software e também não ficou focado somente em membros da comunidade open source, né? Foi falar com empresas e com empresas que estão em outros domínios, que não só do software. Além disso, identificamos as razões pelas quais essas empresas adotam e, identificando essas razões, a gente conseguiu identificar duas motivações, digamos assim, dois motivos que não se encontram na literatura, né? Que é o open source como diferencial competitivo e a questão da gestão de pessoas ali facilitada. E fica a abertura, né? Digamos assim, o alerta para a necessidade de se repensar as novas formas de gestão, né? De se repensar as teorias organizacionais, enfim, é um trabalho acadêmico, por isso fica-se essas contribuições mais acadêmicas. Acho que é isso. Aqui estão algumas referências. E é isso. Aqui está o contato dos autores. Sou eu, a Ana Elísia, uma colega do doutorado, e o Jorge era o professor da disciplina do doutorado que a gente fez e ele que nos deu um apoio aí no desenvolvimento desse artigo. Bom, Cecília, muito obrigado pela tua colocação, né? Você mostra uma nova fase que o... a questão de inovação aberta está chegando, né? Ou a transformação do código aberto ou das tecnologias livres sendo... chegando na questão justamente do... o que é o business, né? O business school, a escola de administração já olhando, criando novos termos para levar isso para quem realmente está pensando administração de empresas em larga escala, né? Então, não tem como estressar a importância do trabalho da Cecília para justamente afinar o contato com quem justamente faz as escolhas. e a gente tem uns minutos para perguntas, né? Então, vocês fiquem à vontade. A gente tem dez minutos. Dos dois aspectos que você mencionou que as empresas mencionaram e vocês incluíram, você pode falar mais sobre o que eles disseram sobre o diferencial competitivo, porque desde o princípio, né? Você disse que nenhum deles optou pelo open source por uma iniciativa altruísta. No entanto, se você puder retornar aos slides, só para eu relembrar, inclusive, me parece que a parte do... Qual slide? O próximo. Esse? O próximo. Isso. Me parece que o diferencial competitivo, e aí eu fiquei pensando, quando eu vi isso, eu tentei lembrar a quem é a empresa A mesmo, quem é a empresa D, qual a realidade daquele país, antes de tudo, né? Mas me parece uma coisa um tanto quanto altruísta, né? A gente é aberto e aí você... A empresa em si não é altruísta, mas ela conta... O diferencial competitivo conta com o altruísmo de quem está comprando, é isso? Foi o que eu entendi, de tipo, ah, eu prefiro comprar de quem é open porque ser open é legal e o cliente em si não está ganhando nada com isso, né? Comprando de quem é open ou não, né? Agora, exceto ideologicamente, né? É isso mesmo que eu entendi? Qual foi a tua impressão? Não, não. O altruísmo não... Eu não me valho do altruísmo do cliente para fisgar ele, digamos assim. São empresas... A empresa A é uma empresa nacional, a empresa D não, é uma empresa americana, tá? Mas são empresas que o público-alvo são pessoas que se interessam por modelos abertos porque se interessam, tem conhecimento dentro da empresa, né? Tem capital intelectual, digamos assim, dentro da empresa para poder trabalhar com aquele modelo de uma forma mais flexível, né? E não de uma forma fechada que qualquer mudança que eu queira fazer, qualquer adaptação, eu tenha que comprar um novo pacotinho, né? Tenha que... E fico refém ainda se eu vou ter aquilo, né? De forma constante, né? Então, são empresas que têm um público-alvo especializado, né? Um público-alvo... Não sei se é bem especializado o termo, mas que tem conhecimento, como ele mesmo coloca, né? Um cliente, um consumidor informado pode ver vantagens em adquirir um produto que é aberto em detrimento de um que é fechado, né? Porque ele tendo conhecimento, ele vê o potencial e consegue trabalhar em cima daquilo, né? Então, esse é o ponto, né? Então, esse é o ponto, né? Acho que o diferencial competitivo depende do nicho de mercado e as outras... os outros requisitos que estão, inclusive, no slide anterior são intrínsecos do open source, né? É isso? Eu estou tentando entender no fim das contas e formar a ideia de tudo. Pode ser. Eu não tinha chegado nesse... Pode ser, pode ser que o diferencial competitivo seja... esteja atrelado a um nicho de mercado. Ou ao tipo de cliente que você tem. É. Na verdade, eu acho que todas as outras ali, o tempo, a ausência de lock-in, eu acho que tudo ainda diz de certos mercados, né? A gente não pode analisar para o fabricante de prego ali da esquina, né? Quero trabalhar open source, né? Então, eu acho que são mercados emergentes, né? Que estão surgindo, né? São mercados novos que, anos atrás, a gente não tinha nem ideia de que existiriam. E esses mercados estão surgindo com uma nova forma também de se organizar e de se gerir, se autogerir, enfim. Entendi. Mas é uma pesquisa, como eu disse, é uma pesquisa exploratória. São poucos os estudos que falam disso na área de gestão e muitas perguntas a gente ainda não tem resposta mesmo. Ainda há muito a ser pensado em estudar. É um assunto que carece ser bem explorado. tem as zonas de Fresnel. Aqui está dando, tá. Primeiro, eu queria te parabenizar, Cecília, é a segunda vez que eu vejo essa apresentação e eu acredito que ela melhorou ainda mais. e realmente é algo muito interessante para a gente pensar como uma tática de mercado mesmo, né? Está utilizando do modelo open source como modelo para gerar, chegar no mercado mais rápido, assim como os pontos que você elencou e trazer benefícios para essas empresas, né? Mas a minha pergunta, ela se faz na medida onde que tu já disse que é uma oportunidade da gente rever os modelos de gestão e também as maneiras como se organizam as empresas, né? Aí eu queria te perguntar se existe algum modelo de gestão ou de organização de uma empresa que possa ser modificado de uma maneira mais fácil em relação aos outros para se encaixar nisso, assim. Porque eu andei conversando com pessoas da área de administração também e eu não sei se eles entenderam bem o que é o open source, mas eles falaram que existem modelos que é possível que abranjam, no caso, o modelo open source nisso, assim. Aí eu queria saber a tua opinião, assim, sobre as formas de organização e modelos existentes, se eles dão conta de abranger isso, assim. Na literatura, assim, consolidado na literatura, não. É uma coisa muito nova para a área de gestão e, infelizmente, a academia sempre caminha com um certo atraso em relação à prática, né? Então, a gente está sempre olhando para o que está acontecendo e, daí, tentando teorizar a partir daquilo, né? Mas, a gente não consegue prever, digamos assim, e já colocar um modelo de gestão, né? E, talvez, até isso, modelo de gestão seja meio contraditório, né? Nesse meio que a gente está falando, né? Não sei se, eu acho que modelo de gestão é uma coisa muito quadradinha para um mercado que já não é mais tão quadradinho, né? Então, talvez não se vai ter um modelo, se vão ter diretrizes, se vão ter, não sei, não sei te dizer, assim, mas é, as empresas com quem eu conversei foram empresas que foram na tentativa e erro e foram fazendo por elas, assim, não se tem onde eu vou buscar esse conhecimento para, né? Como é uma coisa muito nova ainda, eu diria que não, se os teus colegas lá disseram que sim, não, talvez, alguma coisa eu desconheço, né? Até peço que tu me, que tu peça para eles e me repasse também, porque, na literatura, assim, consolidado como sendo um modelo mesmo para isso, eu desconheço. Pegando esse gancho, eu fiquei curiosa para saber se com essa pesquisa e a tua leitura, tu acredita que esse modelo de organização hierárquico, com essas divisõezinhas, essa coisa clássica que a gente vê, ele funciona tranquilamente, se teria outras maneiras da empresa se organizar que seria melhor com o modelo, com esse modelo de inovação, se tanto faz ou se... Eu acho que cada vez menos a gente vai ter uma receita para a coisa, né? Mas, com certeza, essa coisa hierarquizada e tudo isso vai contra aquele primeiro fator que eles colocaram, que é o tempo, né? Quanto mais eu ingesso, quanto mais eu hierarquizo, quanto mais eu burocratizo, mais tempo eu demoro para fazer qualquer coisa, né? Tanto é que quem são hoje as empresas, se tratando de Brasil, que estão trazendo as inovações, as grandes inovações para o mercado são startups, não são grandes empresas, né? Porque as grandes empresas ficaram tão grandes a ponto de não conseguirem mais ter essa velocidade, porque para tu mover um elefante branco demora muito mais tempo do que quando tu está no pique de uma startup com uma coisa enxuta, né? E trabalhando ali por projetos, enfim, né? Sem ter toda aquela estrutura, né? Então, isso está fazendo a gente rever muita coisa também, né? Antigamente, quando a empresa era grande, ah, essa empresa, né? E hoje em dia as inovações estão cada vez vindo mais de... Às vezes, não está nem consolidado como empresa, é uma iniciativa de alguém que está dentro de uma universidade. Então, é isso que eu digo que as organizações estão cada vez mais fluidas, assim, não estão mais dentro de quatro paredes, né? Esses limites cada vez estão se confundindo mais com sociedade, cidadãos, e, enfim, não sei se eu te respondi. Sim, sim. Se alguém tiver alguma pergunta... Eu tenho. Tenho? Tá bom. Eu tenho várias. Eu gostaria que tu deixasse um pouco mais claro a parte da colaboração dos desenvolvidos e a comunidade que é... Que eu deixasse mais claro a parte da colaboração. A parte da colaboração entre os desenvolvedores ou do desenvolvimento aberto. Que tu só aparecesse com o tempo e com outras coisas que me parecem tão relacionadas, mas faltou ser um pouco mais explícita. A colaboração, na verdade, ela está entre os desenvolvedores que estão na empresa, mas também está com a comunidade, com os usuários, com parceiros, com fornecedores, porque, no momento que eu falo de um modelo plenamente aberto, eu consigo abrir para todo mundo participar e colaborar. esse seria o diferencial. Para a colaboração interna dentro de uma empresa, numa equipe, isso eu acho que a gente já consegue em algumas empresas. Não é novidade, mas o que eles falam é tu ter essa colaboração e esse compartilhamento, digamos assim, com fornecedores, clientes, universidades, parceiros, usuários, enfim, operar de forma totalmente aberta. Por isso, eu disse que as fronteiras das organizações cada vez se diluem mais, porque cada vez ela não está mais só dentro daquela caixinha. Então, cada vez a organização não é um ente reificado, mas sim um movimento, uma rede, uma grande rede, digamos assim. pessoal, mais uma pergunta para finalizar, que não está chegando na hora do nosso intervalo. eu ia falar justamente sobre isso que o Heitor e a Marina trouxeram nessa questão dessa interface cada vez mais menos bem definida com a comunidade, o que dá uma fluidez para a empresa, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que tu traz no teu artigo, mas acho que pela tua última resposta já foi bem contemplada, essa questão de não só uma colaboração, mas até o que descobrisse na tua pesquisa de poder ir lá buscar um recurso até para um engajamento maior, como por exemplo ir trabalhar oficialmente na empresa. E acho que a primeira discussão também trouxe essa questão que eu acho que é legal de apontar, que foi falado algumas vezes pelo Bruce, pelo Javier, ao longo do evento da questão de votar com a carteira, que foi basicamente isso que eles apontaram muitas vezes e parece que nesses mercados realmente as pessoas estão votando com a carteira e por isso isso está se tornando um diferencial competitivo. Eu queria fazer também alguns paralelos entre a apresentação que foi feita hoje do Bruce e a tua agora, que ele justamente apontou que a questão do baixo custo não seria a grande questão, que seria, digamos, a falta do lock-in para as empresas. E daí, a partir da tua pesquisa dá para ver até que a questão do tempo supera isso, então o tempo ainda parece como uma vantagem ainda maior. eu gostaria de talvez se tu quiser comentar uma questão que ele traz também de como as empresas elas precisam de infraestrutura também para desenvolver seus trabalhos. Então é interessante que para elas a infraestrutura então seja de hardware aberto, no caso do hardware, e como então elas passam também a ser desenvolvedoras da sua própria infraestrutura e também consumidoras dentro dessa cadeia. Então elas acabam também, digamos, gozando dessas vantagens tanto como consumidora como produtora. Então, só eu não sei, queria ver se quisesse comentar a respeito desses pontos que eu acho que é interessante que traz algumas semelhanças entre duas palestras que foram feitas hoje nesse tema. A ausência de Lock-in ela foi, na verdade, para nós foi uma surpresa também porque quando tu, como eu falei antes, quando tu lê o que seria a ausência de Lock-in, tu só vê o benefício para o cliente, para o consumidor. E no momento que as organizações começam a enxergar aquilo também como benefício para elas, tu vê uma mudança de lógica também até na própria relação cliente-fornecedor que começa a se transformar também. E a questão do tempo foi algo que reforçou a literatura, na verdade, a literatura trouxe também o tempo como sendo um fator, o primeiro fator, foi o primeiro da tabela que eu coloquei ali e realmente as entrevistas confirmaram aquela, não sei se é uma questão assim, do que é mais perceptível, me pareceu isso, assim, que o tempo é o que eu consigo perceber de forma mais rápida, é aquilo que está aparente, muito mais aparente no dia a dia, é o que está na minha cara, que realmente a velocidade, tu ganha muito em velocidade, mas o que está por trás desse ganho de velocidade talvez são outras coisas que daí não se para tanto para pensar e por isso não se é mencionado e claro, não vou botar palavras na boca dos entrevistados, então, talvez muitas coisas, um estudo mais aprofundado de observação participante nessas empresas junto a esses gestores traria muito mais elementos que está por trás disso do que os elementos que numa entrevista de uma hora ali eles lembraram e mencionaram. Isso. Sim, sim, sim. Bom, Cecília, obrigado. Eu que agradeço. Bom.